A lei do rio passou, a sua são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite além Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus Me tocarei Seu corpo enfim Não haverá mais noite além Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus Me tocarei Seu corpo enfim As nações andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe ao seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Além do rio azul